E aí galera boa tarde boa tarde tão passando aqui pela Ianguera vamos pegar aqui agora Dom Pedro tamo aqui em Sumaré pegar a rodovia Dom Pedro aqui vamos sentir do Guaratiguetá quero deixar a todos aí uma boa tarde pessoal dá uma comentada aí não sei como é que tá essa resolução se tá boa a imagem não eu preciso da opinião de vocês aí galera porque daí eu consigo acertar a imagem aqui para ver se tá bom o áudio está boa a resolução da imagem quem entende um pouco disso aí manja um pouco dá uma força aí para mim poder ver que eu não tenho computador aqui não tem como ver no computador numa tela grande sem mais ficou distorcida se tá trêmula está quadriculada beleza galera obrigado agradeço a todo mundo aí show de bola tamo indo aqui ó vou pegar sair daqui da Ianguera vamos pegar Dom Pedro aqui agora ó e vamos lá para Guaratiguetá tô vazio tô com meus meu não né da empresa tô com Scania R440 Opticruiser 2013 tô com ela desde zero já tá com 247 mil quilômetros rodado aqui ó esse caminhão ele não tem não tem não tem alavanca de câmbio né ele é automatizado então não faz tudo sozinho só freio e acelera então por isso que eu faço mais a imagem da parte da frente porque não tem muito que mostrar atrás ali e agradeço aí galera dá um curte aí quem tá gostando do canal quem tá se inscrevendo no canal seja bem-vindo acompanha aí sempre tem novidade todo dia eu posto vídeo todo dia eu atualizo todo dia coloco dois três vídeos então se inscreva no canal dá um joinha curte compartilha o vídeo pra gente a maior gratificação é quando vocês compartilham o vídeo comenta e curte valeu galera boa tarde são 14 horas e 30 minutos do dia dois dia de setembro 2015 Rodovia Ianguera estado de São Paulo perdão Rodovia Dão Pedro agora já estado de São Paulo um abraço galera valeu comenta aí ver como é que tá a resolução para mim faz favor está boa